Música 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 Epa, rei, oiá Ilumina meu caminho Por onde eu passar Música Epa, rei, oiá Santa de mim Eu vim te homenagear Epa, rei Epa, rei, oiá Na avenida Vem dançar, me beijar O vento deu Eu vi o céu Ela pegar Pecadão Ela que vai ser Eu vim te homenagear Eu vim te homenagear Eu vim te homenagear Epa, rei, oiá Epa, rei Epa, rei, oiá Santa de mim Eu vim te homenagear Epa, rei, oiá ell 아직 Se eu não gostar Porque se eu não gostar De fazer um ilegal Epa, rei, oiá Epa, rei, oiã Eu vim te homenagear Epa, rei, oiá Epa, rei, a maior Epa, rei, oiá 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 Na força de olhar em meu corpo Beba rei, beba rei Beba rei, beba rei Beba rei, beba rei Beba rei, beba rei Na verdade, não me dança, não me dança Beba rei, beba rei E as patas em Oxóssi, senhora da festania no jatá, boa sorte. Parabéns de bom, agere seu segredo, em Bahreia e Osama, em Bahreia, no mundo inteiro. Parabéns de bom, agere seu segredo, em Bahreia e Osama, em Bahreia, no mundo inteiro. Parabéns de bom, agere seu segredo, em Bahreia, no mundo inteiro. Parabéns de bom, agere seu segredo.